Olá, seja bem-vindo ao canal. Venho para mais uma notícia. Astro do cinema Jeremy Renner sofreu grave acidente e está em estado grave. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O astro Jeremy Renner estava ajudando um carro atolado na neve quando sofreu o acidente que o deixou em estado crítico, diz a prefeita de Reno. Cidade onde ele mora nos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal local Reno Gazette Journal, Hillary Sischiew afirma que o ator foi atropelado pela própria máquina de remover neve enquanto ajudava o outro veículo. Ele estava ajudando uma pessoa atolada na neve. Ele sempre está ajudando os outros, diz a prefeita. E completa. Ele sempre me liga e pergunta. Prefeita, do que você precisa? De acordo com o TMZ, uma fonte próxima a Renner diz que o ator estava usando a máquina para tirar a neve da frente da casa dele e da casa de um vizinho quando o acidente aconteceu. Segundo o portal, o artista estava acompanhado do sobrinho. Jeremy Renner sofreu uma contusão no tórax e lesões ortopédicas após ser atropelado pela máquina. Segundo a CNN, ele já passou por duas cirurgias e está internado na UTI, unidade de terapia intensiva. Um grande ator que infelizmente está passando por este momento difícil, mas que Deus esteja com ele e que ele venha se recuperar deste terrível acidente. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.